MÚSICA A Prefeitura fez bonito, investiu na cultura, atraiu milhares de pessoas, um evento calmo e movimentou a economia da cidade. É maravilhosa, é maravilhosa, é muito divertida, é maravilhosa. No último domingo, 15 de julho, uma multidão esteve presente para prestigiar o encerramento do Arraiá do Chachá do 2018, realizado pela Prefeitura de Mata Roma e organizado pela Secretaria de Educação. A festa teve duração de três dias e todos os dias milhares de pessoas estiveram presente, apreciando a linda decoração e prestigiando as diversas danças, quadrilhas e bumbabois que se apresentaram durante o evento. Os três dias, o público pôde desfrutar de toda a estrutura montada para a festa. Comidas típicas de São João, barracas, banheiros químicos instalados, uma estrutura de palco, som e iluminação. Tudo isso sem contar com o total apoio da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e demais órgãos envolvidos na festa. A festa foi marcada por paz, alegria e tranquilidade. Nenhum incidente foi registrado. Sentimento de alegria de estar realizando, juntamente com o prefeito do Código, a CEMED, a Secretaria de Educação, deve ter a grande parceria aqui. É um momento feliz, porque as famílias de Mata Roma, é fico feliz e feliz e feliz, realizam em participar do grande evento que vocês viram durante esses três dias. E é com muita gratidão que eu agradeço a todos os participantes, a imprensa, o seu blog, o Alexandre Munha, toda a instituição que participou aqui, porque sem vocês é difícil fazer a publicação, conhecer como é que é o Arraial de Mata Roma, que ao longo dos anos vem sendo publicado, vem crescendo. E este ano bateu o recorde. Eu me sinto muito feliz, só quero agradecer a ex-prefeita Carlos Neto que deixou o trabalho começando e eu estou continuando esse trabalho da ex-prefeita Carlos Neto. Eu só quero agradecer a população que fez uma delícia apresentação. A população de Mata Roma está de parabéns. Eu só quero agradecer a cada povo mata-romesto pelo trabalho, pelo desempenho que eles fizeram aqui nessa apresentação. Quero agradecer ao povo geral que veio das organizações vizinhas, que vieram de outra cidade. Quero agradecer a segurança, o povo de bombeiro. Quero agradecer a nossa ex-prefeita Carlos Neto que fica na frente, fica me ajudando em todo o trabalho. E isso é o sonho, a Mata Roma. Isso aqui é quem ganha é só o povo. Eu só quero agradecer a esse povo maravilhoso que compareceu a nossa ex-prefeita. A última atração cultural da noite foi feita pelo Bumbaboy da Chapada. A atração musical teve os cantores Railson e Lidiane e finalizando com chave de ouro a cantora Mara Pavanelli, que fez a multidão sair do chão com seus sucessos. Gente, que prazer mesmo estar aqui, encerrando esse festejo maravilhoso, Arraia do Chachado 2018, meu primeiro prefeito Maldi. Obrigada, viu, pelo carinho, pelo convite. Nossa grande ex-prefeita, Carmeleto. Os três dias de Arraia do Chachado deixou um gostinho de saudade. Gostaram, né, meninas? Boa noite.